Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Senhor Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Enche-nos do Teu amor, Jesus Eu vou construir, minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou construir, meu coração Eu vou construir, minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou construir, meu coração O amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, meu coração Eu vou construir, meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, minha vida em Ti Eu vou construir, meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir, meu coração